Estamos no estúdio da Voz da América com o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto. Eu sou Mayra de La Salete. Falando na parceria estratégica, quando esteve cá em agosto, reafirmou a vontade do governo angolano em contar com o apoio dos Estados Unidos na recuperação de fundos e bens desviados ilegalmente de Angola, isto no âmbito da parceria entre Angola e Estados Unidos. Como é que está esse processo? É um processo que está a correr bem, normalmente, e nunca é demais agradecermos a disponibilidade da administração americana para este apoio. A recuperação de ativos ilegalmente transferidos constitui um dos pilares da estratégia de combate à corrupção e à impunidade. E, naturalmente, estamos a fazer apelos a vários países do mundo, principalmente àqueles onde suspeitamos que alguns desses bens possam estar escondidos ou colocados. temos tido boas respostas e, naturalmente, dada a delicadeza e o tipo de matéria, não tenho muito mais a acrescentar, saber só que o nosso Ministério Público está em contato com as relevantes entidades americanas, nomeadamente o Ministério da Justiça e o gabinete do Procurador-Geral e as agências que se ocupam dessa matéria. Portanto, estamos satisfeitos com a disponibilidade e os resultados acho que se vão fazer sentir num futuro breve. Além do repatriamento de fundos, que outras prioridades têm neste momento? A aumentar o nosso negócio, portanto, o setor dos petróleos é um setor consolidado, o setor dos diamantes é um setor consolidado, estamos agora a dar uma primazia à exploração do gás como energia do futuro e, portanto, através das empresas petulíferas que estão associadas também à exploração do gás, vamos ter grandes, a Chevron, como disse, acabou de anunciar há poucos dias um investimento de 2 bilhões de dólares em Angola, no setor do gás. E, portanto, esta é uma área. A outra nova área que nós queremos explorar é a cooperação com a parceria com o pequeno e médio empresário americano, portanto, as grandes sabem o caminho. Nós queremos agora vir para essas empresas que, sendo médias nos Estados Unidos, são de certeza grandes em Angola e que nos podem ajudar a diversificar a economia. Estamos a falar de agricultura, tecnologia… Agricultura, tecnologias de informação, turismo, agroindústria. Já estamos a trabalhar, por exemplo, na área dos diamantes, na transformação. Só em um ano e meio nós já inauguramos três ou quatro fábricas de lapidação, coisa que era impensável em Angola. Portanto, queremos essa média, pequena e média indústria para nos ajudar a desenvolver. Esta é a que faz a economia mover. Então, vamos começar a privilegiar o contrato direto com os Estados americanos que tenham este potencial de parceria, criar a geminação aí onde for possível. Temos uma estratégia delineada que vamos agora consolidar, mas queremos transformar a parceria estratégica numa parceria global. Fala!